Amém! Que Deus abençoe sua vida. Vamos entrando aí. Vai deixando seu like, bastante seu like, porque vai estar ajudando no crescimento do canal. Vai deixando seu comentário de que cidade você está falando, você está na palavra revelada. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Já vai entrando aí, vou começar a pregar a palavra, mas antes disso, já coloque aí o nome da sua cidade, onde você está me ouvindo. Pegue também a sua Bíblia Sagrada, porque nós vamos estar pregando a palavra de Deus aqui ao vivo. Deixe aí seu like para ajudar no crescimento do canal. Se inscreva no nosso canal, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém? Você que crê, diga amém. Eu creio. Comece a reagir aí. Manda para os seus vizinhos, manda para os seus amigos. Que Deus abençoe sua vida. É um prazer ter vocês aqui comigo nesta pregação, neste vídeo aqui ao vivo. Coloca qual cidade você está falando. E assim a gente vai se conhecendo pouco a pouco. Eu já quero, sem demorar, vamos fazer uma oração. Amém? Eu quero que você feche até os olhos. E eu creio que muitas coisas vão acontecer através da palavra. Vou só esperar alguém entrar. Glória a Deus. Aleluias. Vamos lá. Coloca aí bastante like. Compartilhe com seus amigos. Vamos lá. Deixa eu pular e começar aqui. Pronto. Vamos orar. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença para glorificar Teu santo e eterno nome. Senhor meu Deus, toma cada pessoa nas Tuas mãos. Que Teu nome possa ser glorificado, Pai, através desta live. Pai, que esta palavra revelada possa ser o encontro de cada pessoa. Vai tirando, meu Deus, todo mal, todo espírito ao contrário, que não Te louva. Venha sobre nós e que através da minha vida o Senhor possa falar com o Seu povo. Meu Deus, nós estamos aqui unidos para ouvir a Tua voz. Porque somente a Tua voz pode dar a direção para aquilo que necessitamos e precisamos. Espírito do Deus vivo, começa a invadir, a transformar essas vidas que me ouvem neste momento. Vai trazendo restauração para estes lares. Vai trazendo resposta. Vai curando, vai libertando, vai batizando com o Espírito Santo e com fogo. Mesmo em Teus lares, Pai, que eles possam ter um encontro contigo. Que eles possam, Pai, viver o verdadeiro avivamento, a verdadeira chama do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Já pega a sua Bíblia aí. Vou botar aqui. Vê se vocês estão me ouvindo certinho. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Nessas palavras reveladas, o Senhor tem colocado umas palavras que foram pregações que eu preguei no início do meu ministério. E continuo pregando e vou continuar pregando do mesmo jeito. Porque são pregações que falam ao meu coração e queimam quando eu estou falando. Principalmente a história de José, que eu me identifico bastante. E eu quero começar essas lives com essa pregação. José. Falando sobre José. Gênesis capítulo 37. Diz assim. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Porque era o filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Glória a Deus. Eu quero falar acerca de promessa. Eu quero falar acerca de uma pessoa que é chamada. Que é chamada pelo próprio do Senhor. Para viver um campo de extraordinário, de promessa. A Bíblia vai estar falando acerca de José. José, o seu significado no hebraico significa aquele que acrescenta. Quando nós lembramos de José, lembramos da impossibilidade que ele foi para gerar. Para ser gerado. Porque Raquel, sua mãe, não poderia ter filho. E quando o Senhor abençoa a vida de Raquel, logo ela gera no campo da impossibilidade. Toda pessoa que tem o chamado de Deus. Toda pessoa que foi chamada pelo propósito, chamado para vencer. Escute, vai ser gerado no meio de dores. Vai ser gerado no meio de campo de impossibilidade. Mas não tem importância. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O Senhor conhece o seu nome. O Senhor conhece o seu endereço. O Senhor conhece a sua casa. Às vezes você diz, pastora, é impossível Deus me chamar no meio da minha família. Porque eu estou no meio de uma família onde existem pessoas que foram presas. Existem pessoas que viveram os piores casamentos. Eu até mesmo sou fruto de até mesmo um abuso sexual. Eu não presto. A minha família não acredita em mim. É impossível Deus me chamar. Deus está te dizendo para você. Eu já te marquei no meio da tua família. Aí você diz, mas eu não tenho família que tenha empresário. Aí o Deus está dizendo, é você que eu vou usar. É você que vai ser o primeiro empresário. Porque no campo da impossibilidade, eu chamo, eu separo, eu escolho, eu capacito. Então, já tira isso da tua cabeça dizendo, mas eu não tenho jeito. Eu não tenho linhagem de profeta. Eu não tenho jeito para falar. Não tenho jeito para pregar. Meus pais são separados. Deus está te dizendo, eu estou te formando no meio da impossibilidade. José estava sendo gerado no meio da impossibilidade. Aos olhos humanos, Raquel não iria gerar. Aos olhos humanos, nada seria gerado dentro de Raquel. Mas quando o Senhor determina algo, o Senhor escolhe, o Senhor planta. Deus está dizendo para você, você não é obra de acaso. Você é fruto da impossibilidade. E toda pessoa que sai do campo da impossibilidade, é para gerar. É para impactar o mundo. Diga assim comigo nos comentários. O meu nascimento foi gerado pelo Senhor. Coloca aí nos comentários. O meu nascimento foi gerado pelo Senhor. Eu já sinto a presença do Espírito Santo. Porque hoje Deus está te chamando pelo teu nome. Hoje Deus está te tirando do campo da impossibilidade. Agora, o que eu acho interessante é que o Senhor fala através da palavra dizendo. Sendo José de 17 anos de idade, já apacentava ovelha. Ele era uma pessoa trabalhador. Ele era uma pessoa que não queria perder tempo com as coisas terrenas. Era uma pessoa que dizia, Eis-me aqui, meu pai. Estou aqui para obedecer. Escute, a primeira parte aqui da minha pregação que eu separei é a projeção do projeto. Deus tem sim projeto na mim e na sua vida. Deus tem sim promessa. Mas quem faz essa promessa realizar? Samos as nossas atitudes. Você diz, como assim? Porque Deus dá uma promessa para alguém. Deus diz, você vai ser o próximo pregador, mas não lê Bíblia. Não faz um curso, não ora, não jejua pelo ministério. Deus diz, você vai cantar, mas você não ensaia nenhum hino na tua casa. Deus diz, mas você vai ser um empresário, você não investe nada, gasta o que não tem. Aí Deus diz, você vai ter a tua casa própria, mas você não ajunta dinheiro. Ou seja, a promessa depende também de você. Enquanto Deus estava determinando algo na vida de José, Deus já estava arquitetando dentro dele uma promessa, mas José estava dizendo, Eis-me aqui, estou aqui para trabalhar. Enquanto os irmãos de José estavam olhando para ele, dizendo, Ele é o destacado, ele é o filhinho querido, ele faz, mas ele está trabalhando. Escute, Deus não chama desocupado. Deus não chama crente desobediente. Deus não chama pessoas que estão ocupadas com coisas terrena, com coisas carnal. Deus não está preocupado e não está procurando crente fofoqueiro. Pessoas que não oram, jejumam, lê a Bíblia, se consagra. Deus está chamando quem? Quem trabalha. Olha a história de Ruth. Ruth Moabita está na terra de Judá. E agora está em Belém. E agora ela está trabalhando, ela está no meio da dão, mas quer trabalhar. Aí o Boaz olha para ela e diz, quem é ela? Porque é impossível alguém que esteja trabalhando não ser notado. O seu pastor não pode estar te vendo. A sua pastora não pode estar te contemplando. Os seus líderes não podem estar vendo o seu esforço. Mas se você está trabalhando, se prepara. Deus vai honrar a sua obediência. Diga-se comigo, Deus vai honrar a minha obediência. Coloca aí, eu vou esperar você colocar nos comentários. Diga, Deus vai honrar a minha obediência. Tem gente que queria estar no seu lugar, não é verdade? Tem gente que queria sentar onde você senta. Tem gente que queria ser elemã de calabachúria. Ter o casamento que você tem. Ter os filhos que você tem. Ter o emprego que você tem. Mas não sabe que tudo isso que eu e você está vivendo é fruto da obediência. É sacrifício. É renúncia. José estava apacentando ovelha de seus pais. Enquanto os filhos estavam fazendo o que não presta. Enquanto os filhos estavam na desobediência. Deus está colocando uma autoridade agora aqui para me profetizar. A obediência que você está praticando vai colocar em lugares de destaque. E a Bíblia diz agora que José trazia má fama não porque ele era fofoqueiro. Não porque ele perdia. É porque ele amava servir o pai com obediência. Ele tinha amor pelas coisas do pai. Ele tinha amor pelo pai. E a Bíblia diz que agora ele ganha uma túnica de várias cores. Essa túnica de várias cores só recebia naquele tempo quem se destacava. Essa túnica era para ser entregue para quem? Para o irmão mais velho. No caso seria Rubens. Mas Rubens era um homem que até mesmo se deitou com a concubina de seu pai. Rubens, um homem desobediente. Um homem que não queria nada sério. Deus nesses últimos dias está procurando pessoas que levem o seu ministério a sério. Zele por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Olha o peso dessa palavra espiritual. Você está zelando pelo seu ministério? Você está zelando pelo teu chamado? Ou você está fazendo de qualquer forma? Não fique até mesmo assim. Ai, por que Deus chama ele, chama ela? É porque essa pessoa zela daquilo que Deus colocou em suas mãos. Zela do marido que Deus deu. Zela dos filhos que Deus deu. Zela da igreja que Deus deu. Zela do ministério que Deus deu. Zela dos dois ministeriais que Deus deu a ela. Aí recebe o quê? Uma túnica de várias cores. Agora, José, o quê? É destacado. Ó, que eu anopei aqui. No tempo do projeto, vai surgir a raiva de quem não é escolhido. Uma coisa é ser chamado. Outra coisa é ser escolhido por Deus. Uma coisa é Deus chamar. Mas quem vai manter na promessa? Samus, eu e você. A Bíblia diz sobre Jeremias. Jeremias, antes de você ser projetado no ventre de sua mãe, eu já tinha te escolhido. Eu já tinha se separado para ser profeta. Aí você diz, ai, mas por que eu? É porque Deus já te chamou para um grande projeto. Pode se levantar vizinho. Pode se levantar pessoa da família. Pode se levantar pai. Pode se levantar mãe. Pode se levantar pessoa da igreja. Mas não tem importância. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. E só Ele pode parar o seu crescimento. Diga-se comigo, só Deus pode parar o meu crescimento. E agora José está vivendo o quê? O tempo do destaque. Por que é assim, irmão? Quem não faz, tem raiva de quem está fazendo alguma coisa. Às vezes você está passando isso na tua vida. Tem pessoas que têm raiva de você porque você está sendo destacado. Ela é mão de calabaiati calabrachúria. Aí Jesus está dizendo assim para você. Quando eu estava na terra, os fariseus queriam me matar, me apedrejar pelo meu destaque. Mas quanto mais destacava, quanto mais Jesus era destacado, quanto mais Jesus tinha fama, muito mais Ele orava. Não tem importância. Você está passando pelo tempo de destaque. Vai para a sombra do Onipotente. Vai para a sombra do Onipotente. Que lá Ele te guarda, lá Ele te salva dessas pessoas invejosas. Porque invejoso é assim. Ele não quer algo parecido com o que você tem. Ele não quer algo igual ao seu casamento. Ele quer o seu casamento. Ele quer seus filhos. Quer teu carro. Quer teu ministério. Mas nunca faz algo para conquistar. Oh, aleluia. Eu vou parar aqui para você dar like aqui nessa live. Você que está gostando. Você que está ouvindo a voz de Deus falar. Coloque aí bastante like. Compartilhe aí esta live com seus amigos. Em nome de Jesus Cristo. Outra coisa importante. O tempo do deserto. Nós estamos falando acerca de quê? De promessa, irmão. Toda pessoa que tem uma promessa vai passar pelo tempo do deserto. Depois do destaque. José sonha porque eu não quero entrar na parte dos sonhos. Eu quero entrar na parte que é a qual os irmãos de José estão longe. Pessoas desobedientes. O pai manda para sentar e vai para outro lugar. Agora José vai atrás e ele diz. Olha lá o sonhador. O tempo do deserto. Eles pegam. O tempo do deserto. O tempo do deserto. O tempo do deserto. Legenda Adriana Zanotto 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 Ezequiel Em nome de Jesus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto